Fala no estilo, tá começando aqui mais um vídeo e... Que saudade! Fala direito que saudade aí, Lohan Saito. Que saudade! Não, igual carioca mesmo. E que saudade. Muito bom, muito trap. Bom, tá começando mais um vídeo, meu nome é Rodrigo. Meu nome é Lohan Saito. Meu nome é Rafael. Eu sou o Tolode. E nós estamos aí trazendo um assunto bastante interessante. Vamos falar aí do trabalho e do cotidiano no Japão de trabalho. É isso, segue o vídeo. É isso aí, o meu estilo cresce junto com vocês. Só lembrando que um dos vídeos mais vistos da roda foi sobre trabalho e o Lohan tava, né? História de trabalho. Ah, é! Até que eu coloquei uma máscara na thumb. Na pacete. O meu, eu tava com máscara e o Lohan tava com capacete. Muito bom, velho. A gente vai voltar... O problema é assim, eu nem lembro do vídeo passado. Então mesmo se a gente repetir, ah... Dá toma no nariz. Mesmo se a gente repetir, não tem problema. São pessoas novas. Sim, a gente... Entendi. Outra, a gente tá com a mente renovada. São pessoas diferentes hoje. Verdade. Então tá, você começa a idear que você tá tão renovado assim. É, não é renovado. O que aconteceu é que como eu fiz o update, o HD tá zerado, né? Entendi. Voltou fazer download. Tem que instalar tudo, não tem nem o Chrome instalado. Eu não fiz, né? Eu conectei com a internet e não baixei os dados ainda. Tá com o Windows pirata ainda. Que nojo. Vai craquear o resto. Vai craquear o Windows. Vai craquear o resto. Craquear a mente. Pô, cara, é craquear tudo. E aí? Não, história de trabalho. Mas vocês têm um problema que vocês começam a dar risada e não param nunca, mano. Cara, não tem nada original. Craquear a mente. Mano, vamos falar de trabalho, né? Histórias de trabalho ou... Não, é trabalho. O assunto é trabalho. Ah, coisas corriqueiras e coisas que acontecem durante o trabalho no Japão. É um trabalho, é um trabalho de trabalho no Japão. É porque o pessoal no Japão só só trabalha, né? A possibilidade é essa, né? O pessoal no Japão pensa, mano. É só trabalho, cara? Mano, brasileiro... Essa curiosidade. Brasileiro reclama do trabalho o dia inteiro. Quando junta no churrasco, tá fazendo o quê? Falando do trabalho. Tenta sair com seus amigos de trabalho. Ou porque o cacarichou falou que não sei o que é lá. Ah, meu trampo tá zoado. Mano, você tá no seu momento de recriação, cara. Pois é. E é isso que a gente vai fazer agora aqui. Falar de trabalho no nosso momento de lazer. Então vamos falar de trabalho. Co, no estilo antigamente era bom. A gente vinha com a história bonitinha pra contar. É, agora tá muito... Por que a gente tá assim? É por causa da versão 3.0? Aquela desculpa, né? Aquela desculpa, né? É que assim é melhor. Agora os caras querem ver na íntegra. Não, é porque o Flo falou que não tem pauta. É por isso que ninguém mais faz pauta. Agora a gente fica desse jeito, porque não tem pauta. Exatamente. E a gente acha que tem que ser que nem o Flo. É verdade. Vai, vai, Rodrigo, vai. Ah, você deve ter história boa, vai. Que o cara derrubou a caixa lá na cabeça do outro vietnamita. Alguma coisa assim, você deve ter. É, coisa engraçada do corriqueiro, assim. Ah. É sério. Não tem um monte de vietnamita lá? Tem. Não, mas eu gosto muito deles. É pior, vai dar rolê com os caras, né? Como que é o rolê? Não, tipo assim, eles me adoravam até eu virar chefe deles. Ah. Entendeu? Agora eu sou o inimigo número um. Não, pelo menos de alguns. Nem chamou você pra comer pato. Não, alguns ainda, beleza. Não comem mais ranço. Parça, né? Mas tem uns que pegou um ranço ali que, tipo... Tá ligado? Sério? A nata Tade, né? O cara, tipo... Tá ligado? O cara fica com raiva, mano. Lógico que você fica mandando os caras de Tade. Porque, tipo assim, não é porque eu tô mandando. É porque não pode, velho. Mas, enfim, vamos supor, uma circunstância, assim, interessante. Quando chegou o 2 de Tiramita no começo, foi meio que um teste, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás começou a vir a Tiramita pro Japão. Uns 4 anos, né? É o Gwen e o One. Como é que eu não tenho? É, tem na sua fábrica também? Gwen? Gwen tem de todo lado. Tem na sua fábrica também. Não, ó. Mano, sabe qual foi a melhor definição? É, assim. É, parece. Não dá barato. Nossa, a gente vai se cancelar. Ah, você não queria ser cancelado agora? Então, mas falar assim também não parece. Eu falo, mano, você é... Não, mas o nome deles é diferente. Ah, o nosso tá legalzão, né? Sabe o que foi mais engraçado? Rodrigo. O que foi mais engraçado? Eu espero que... Eu espero que, lógico, a minha patroa não assista esse vídeo. Rodrigo, mano. Sua patroa? Sua mulher? Não, não. A patroa que é a mulher do patrão mesmo. Ah, ela é brasileira? Ela é brasileira. O patrão é japonês, a mulher dele é brasileira, né? Entendi. Aí, no começo, eu só trabalhava brasileiro. Entendi. Aí, o que aconteceu? Ela falou, vai vir quatro vietnamitas aí. Aham. E eu não quero saber de vocês colocando apelido neles, chamando esse de um, que é de dois, que é de três, que é de um. Cara. Ela deu a... Ela deu a piada pronta, tá ligado? Aham. Aí, todo mundo tá, beleza, né? Não, essa foi a primeira coisa. Falar pra brasileiro não colocar apelido, tá pedindo. Com certeza, era o Tico Teco. Aí, a gente foi colocando um monte de apelido neles. Aí, é... Tico Teco. Não, aí era... Tico Teco não, hein, cara? Não, é que a gente zoa eles. Mas, tipo assim, ó, pro pessoal falar que a gente tava fazendo bullying, ó, pra você ver, os caras são zoeiros também. Eu gosto deles, porque... O cara não é bobinho, não. Eles são muito zoeiros, cara. Na época, assim, a gente ficava... Tipo, brasileiro vem, só que ensina besteira, né? Lógico. Né? Aí, eu cheguei, eu comecei a perguntar pra eles, ah, como é que fala... Aí, eu vou supor, ah, é... Viado, viado. Como é que fala viado na sua língua? Ah, não sei o quê. Aí, eu começava a falar assim, ah, BD, né? BD é viado lá na língua dele. Ah, é? Ou, e o cara aprende mesmo, né? Aí, eu falava, ô, BD, ô, BD, ô, BD. Aí, ele chegava, todo mundo, o moleque falava, ô, viado, 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 viado. Brasileiro não vale nada, né, mano? O cara aprendeu com eles, como é que fala viado, pra chamar eles de viado. E outro aprendeu como é que fala viado. Só que, olha, eu fui sacanear o Vietnilmita pra falar assim, ó. Chega nele e fala assim, você vai falar assim, você é viado. Só que você vai falar em português, né? Aí, eu falei assim, você vai falar assim, ó. Eu sou viado. Você vai falar pra ele, eu sou viado. Aí, o Vietnilmita olhou pra minha cara assim, fez. Tá mentira. Chiteiro. Falou assim, tipo. Ah, toma, bruxa. Ele falou, eu sei que você é viado ali, caralho. Ele entendeu o que eu tava falando. Eu sou viado. Caramba, velho. Ele olhou a sua obra assim, tipo, chiteiro. Caramba. Foi muito trefe, mano. Porque ele já sacou que eu tava sacaneando ele, cara. Vai, bobão. Ah, eu vou nem colocar a tradução. O pessoal também não vai entender. Mas, me ensinaram assim, o que eu falava assim. Como é que fala, eu sou sugoi, né? Só que eu falei no português, assim, vulgar. Eu sou sugoi, né? Como é que fala isso na língua de vocês? A gente explicou o que era, só que no literal. Aí falou, ah, fala, vai long. Falei, vai long. Sério, eu fiquei uns três anos falando, vai long, vai long. Até chegar um Vietnilmita e falar, você sabe o que você tá falando? Aí eu falei, não. O que você acha que é vai long? Aí eu falei, ué, vai long é tipo assim, eu sou, né? O zika da parada, né, tal. Ele falou, você sabe o que é long? Falei, não, long é aquilo que a mulher tem. Agora, você acha que o que é o que vem antes? Falei, faz sentido pra você? Eu falei, não. É tipo assim, ah, eu sou, tá ligado? Dá pra entender o significado? O cara que pega um monte de mulher, entendeu? Ah, tá, tá, o pegador? O que fala assim, o fodão, entendeu? Aí, é nesse sentido que é essa palavra vai long. Aí eu chegava em todos os Vietnilmita falando, tipo, eu era sugoi. E falava, vai long, vai long, tá ligado? Você é pegador? Você é pegador? É, os caras falavam, ah, 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 caramba, sugoi, né? Eu falava, não tá vai long, né? Daí ele, não, 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 foi isso. Eu não sabia. Uma felizão, né? Sério, eu fiquei três anos. Eu fiquei três anos falando isso, sem saber que ele tinha me sacaneado. Um Vietnilmita que veio, ficou três anos, foi embora. O outro que veio, três anos depois, falou, te ensinaram errado. Cara, eu fiquei três anos sendo trollado e o Vietnilmita olhava pra minha cara pensando, que brasileiro otário, tá ligado? Nossa. Não, mas é assim, tipo assim, a gente zoa muito eles. E eles zoam também, porque... E o Lohan aí, como é que tá o seu... Ah, agora você trabalha sozinho. Você não tem história. Ah, a história é que você trabalha sozinho. Eu tava em casa, caiu o copo de café no chão. Você trabalha com uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, né? Isso é trap. É trap, mano. Não, mas tem uma história que dá pra contar. É muito legal, porque... O ruim de história de trabalho é que tem coisa que não dá pra contar, né? Quando eu comecei a tentar fazer, tipo assim, não, mano, eu vou fazer dinheiro sem ter que sair muito de casa aqui. Eu comecei a... Engordar. E conseguir fazer com que um monte de pessoa do Brasil trabalhasse junto comigo e tava sendo muito foda. Só isso. Entendi. Tá ligado? Tem uma reunião... Sem graça. Mano, montar equipe, tá ligado? É sem graça. Montar equipe faz com que você tenha várias possibilidades num foco só, né? Mas é sem graça, tá vendo? Como não tem graça. O Rodrigo, por exemplo, ele foi trollado pelo Switch na minha. É muito melhor. Esse negócio de... É que eu não tenho. O outro no escritório. Deve ter uma história legal no escritório. A gente era melhor quando a gente tava lá na fábrica, certeza. Tem que puxar um pouco... Tá bem, mano? Voltar um pouco passado. É porque eu já contei tudo, né? A fábrica é melhor. Na fábrica já saí na porrada várias vezes, mano. Sério mesmo? Sério? Conta isso aí. Conta aí. Não dá pra contar? Tá. E aí? Já conta, já conta, já. Mas é muito tempo, mano. Eu era, tipo, tinha 19 anos, 20. Mas você apanhou? Eu vou falar que bateu. Lógico, todo mundo... Cara, sempre fala que bateu. Espancou, né? Não, quando eu apoio, eu falo. Mas, tipo assim... Espancou, cara. Nessa vez aí, a gente não chegou a se bater muito, não. Mas ele pegou, tipo, um cabo de ferro grandão e veio atrás de mim correndo na fábrica. Mas o que você fez? Eu não lembro o que eu fiz. Mas por que vocês brigavam tanto? Não sei. Já, tipo, já tava meio bolado com ele. Já fazia uns dias. Tava doido de ir pra acontecer alguma coisa, pra ter motivo pra dar umas porradas nele, entendeu? Era japonês? Não, era brasileiro. Caramba. O japonês só foi na escola, mano. Nossa, já briguei muito, mano. Já briguei muito na escola brasileira, japonesa, porra. Já saí na porrada várias vezes. E aí, mas vocês brigaram e não deu nada? Ou foi mandado embora, um dos dois? Não lembro, acho que só trocou de lugar. Não lembro nada. Não lembro nada. Acorda, então. Qual é isso que eu comecei a trabalhar? Na fábrica? A Délica? Não, não, não. Ah, eu sei que o Tom Lodge, ele até fazer, tipo, durante os quatro anos dele de trabalho em fábrica, ele faltava muito, não derrava nada a sério. Ah, não, no Délica, né? Depois na Kyoa foi de boa. Não mudou, não. Tudo, ele não lembra nada a sério. Não mudou muito a Kyoa. Não, mas, ó, o começo do trampo lá na Kyoa. Kyoa? É na Kyoa, né? Ah, né? Na Manta Suma, ninguém ia falar, né? Não, posso falar mais a história. Medinho, medinho. Mas as histórias, as histórias tem lá, né? Tipo, quando eu fui trampar, de verdade, mano, eu... Por mais que o serviço seja leve, não era tão leve, mais ou menos não era tão pesado, mas eu fiquei três meses acordando de madrugada com câimbra nos dois braços. Sério? De madrugada. Acordava. Aí, tipo, deu duas semanas, já não tava aguentando ali, ó. Pô, três horas da manhã, tava dormindo lá, do nada, puxando aqui essa parte aqui pra caralho, né? Aí cheguei no chinês, aí ele falou, falei pro chinês... Exato, é muito bom o trabalho em casa. Então, saiu pro chinês, eu falei... Eu nem sabia como falava. Ele falou assim, ah, sei lá, chega de madrugada, aqui começa a dor. Aí ele falou, normal. Aham. Daqui três meses passa. Aí eu falei, cara, será que ele tá falando sério? Aí eu perguntei pro Dan, né? Que trabalha comigo, era brasileiro. Aí ele falou, é, acho que três meses passa. Três meses você vai ficar tendo câimbra, acordar de madrugada, talvez sua mão não fecha, não abre. Mas por quê? Você pegava a caixa? Era muito... É, pegava o caixa assim. Eu lembro que você pegava a caixa. E aí você colocava... Não dá. Mas você faz isso, tipo, umas mil vezes no dia, sei lá, né? Caralho, mano. Já trabalhei com vários bagulhos assim, não ia acontecer isso comigo, não. Então, aí eu fiquei três meses assim, tipo... Aí depois os três meses passou. O corpo dele rejeitando o trabalho total, tá ligado? É cãibra mesmo, e eu nunca senti cãibra aqui, tá ligado? E aí eu acordava de madrugada, era tipo... Não era todo dia, mas na semana umas três vezes eu acordava de madrugada com cãibra. E você não tem o que fazer. O que você vai fazer? Porque se for assim, assim, né? Aí você tá com cãibra, aí você faz o quê? Põe a mão na parede. É, tipo, quando eu tava deitado, eu levantava e ficava assim, né? Bonitinho. Parece aquela música do... Aí ficava com o bracinho assim. Venga, boys. E dormia. E o sono. É ruim acordar com cãibra porque você... Você também tentava dormir mesmo com a cãibra? Tipo, quando tem cãibra, eu falo assim, ah, dane-se a cãibra. Vou ficar esticado tentando dormir. Caramba, isso é falta de banana, cara. Você não sabe que banana... É, banana, né? Água mineral e tal, né? E por que você não tomava água mineral e comia banana? Não, porque depois que o chinês falou assim, três meses passam... Você aceitou que tinha que ser três meses e pronto. Aí ficou três meses, aí passou. Mas passou? Passou. Depois de três meses passou. E o chinês? Não. Você aprendeu bastante palavras em chinês, né? Ah, tem histórias, assim, de chinês, por exemplo. E o chinês, o chinês morreu depois de três meses. Trabalho agora. O cara, eu pedia pra ele... Não, mas o serviço era de boa, não era? Ô, o Dan tá aprendendo chinês, mano. Fazendo aula de chinês, mano. Olha o nível dos caras. Mas o que aconteceu? Tipo, eu falei pro chinês assim, ó... Ah, eu quero saber me apresentar em chinês. Aí foi, ah, então tá. Tipo, aí o meu nome é... Tipo, eu não vou falar... Eu não sei fazer na mesma entonação. Não, mas claro que você vai falar, pô. Wata Mizu Yuji. Ó, caramba! Caramba! Ele falou... Ele falou, ó... Ele falou duas línguas. Ele falou japonês e inglês. Wata Mizu Yuji. Wata Mizu Yuji. Wata Mizu Yuji. Ah, yeah. Wata Mizu Yuji. Ó! Wata Mizu Yuji. Caramba! Agora sim, inglês do gueto mesmo. Wata Mizu Yuji. 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 Caramba! Não, mas ficou parecido. Você falou assim, ó... Meu nome é Yudi e eu sou do Brasil, né? Mas... Baxi é Brasil? Baxi? É? Aí tem outro, né? Baxi é Brasil? É Baxi, é Brasil. Aí chegou no Finalmente, né? É um palavrão, né? Aham, palavrão. E os caras não queriam me ensinar. É lógico, não pode. É certinho, né? Aí eu já sabia, já tava engatilhado, né? Já falei... Aí o cara... Ah, é filho da... Isso daí é filho do... É, tipo, sei lá, é alguma coisa assim. Aí o cara entra. Ele já fez assim. Dá bem, dá bem, dá bem. Aí já completei. É... Como que era? É... Aí já é... Pô, esse pi no final é... Pô, você mudou o cara. Se mudou, tá ligado? Aí os caras... Aí os caras não aguentaram. Aí começou a dar risada pra uma porra. Muito mais. Caramba. Então comecei a eles ficaram sérios, né? Mano, eu... Aí eles ficaram... Aí eles ficaram... Aí o cara já riu pra uma porra. E aí, beleza. Eu achei que isso era engraçado. Tá ligado? Mas você tá, tipo, xingando a terceira geração do... Aí o que aconteceu? Tava... Que isso? Rolou um porquinho agora. Aí eu tava num rolê... E tava... E tava... Caramba, que isso? Tava num rolê... Espera um pouquinho. Tô incomodado. Pera aí. Tá. Ele tava num rolê... E a mulher de um brasileiro era chinesa. Aham. Aí eu falei... Ah, eu sei falar alguma coisa. Tell me, papi! Não, não. Você mandou isso? Não. Não, não. Por quê? Ah, você sabia que não podia, meu? É porque eu tava meio bêbado, assim, um pouquinho. Ah, tá normal. Eu diria falar essas coisas que eu sei, né? É... É... What a... Tipo, falar meu nome e tal. Só que eu já mandei de primeiro. Tchau, animar. E aí... Mano, ficou um... Climão. Um rendimento muito. Aí eu pedi desculpa. Eu falei... Ah, desculpa, não... Tipo... Você sabia, assim? Não, eu não lembro se eu... Eu não lembro se eu falei, se eu sabia ou não. Mas eu fiquei tão constrangido. Porque a menina ficou constrangida. E aí eu falei... Caralho, deve ser muito pesado mesmo. Tipo, todo mundo riu lá na fábrica, mas... É claro que é pesado. Aí eu falei... Nossa, não vou falar mais. Eu senti um otário agora. Mas é... Ah, eu tinha aprendido a falar 1 até 10. Vai, então não. Agora fala. Não, eu não lembro. Não, até não você lembra. Até não você lembra. Como é que é o 1? É, eu não sei. Eu sei que é... Eu sei que... Acho que 4, 5 é... 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 Aí sei lá, foda-se. Não, parece que tá falando chinês mesmo. Não, san é 3, pô. Não, agora é 4. Você viu que ele tá só usando inglês e o japonês falando... San sur, né? Sei lá, deixa eu pular a muralha aí pra corrigir. Entendi. E aí? E aí? Pular a muralha? Que isso, velho? É um canal chinês. Sério? É amiga da Sara. Pular a muralha. Deixa eu pular a muralha. É... Muito bom. Fazendo propaganda de graça. Que mais... Ah, agora eu não lembro, mas é... Eu lembro... É... Ele tinha me ensinado a falar Spider-Man chinês. Que é um bagulho... O Pikachu. Pikachu também. Como é que é o Pikachu? Não, não lembro. Ah, para, meu. Você já contou isso no vídeo, já? Então, mas na China, nada fala igual é o original, entendeu? Então, tipo... Sei lá. Mickey, eles não falam Mickey. Eles falam rato. É igual o Dragon Ball. Acho que é na Espanha. Eu não sei onde que é que eles falam em espanhol. É o único lugar que traduziu Kamehameha. Todo lugar é Kamehameha. Mas lá é Ondas Vitales. Ondas Vitales. É Ondas Vitales. Ah, é que otário. Cara, é muito estranho, cara. E o Genkidama é o quê? Não sei. Esse é Polita de Alegria. O Genkidama significa isso, né? Polita de Alegria. La Polita de Alegria. Imagina o Goku mandando essa. O Freeza, sei lá. Comendo um taco. Comendo um taco, isso assim. Ó. Cabrinho. Cabrinho. Ai, cara. Entendi. Mas é engraçado, assim, virar assim, né? Nessa cultura de fábrica, primeiro, a gente lidava muito com o peruano. Eles traduziram Piccolo também? É mesmo? É, eu vou nem falar o que é. Chamaram de ralapinho. Ralapinho. Deve ser, né? Não, na cultura, assim, que a gente começou a lidar muito com o peruano, né? Aham. Chinês, depois se tornou algo normal. Eu até contei a China Roda uma vez, que eu trabalhei com um monte de chinês, né? E... Agora, a gente tá tendo que lidar com isso, de ter que lidar com os yetinamitas, né? Não que ter que lidar com que seja algo difícil de... Um fardo, que eu não queira, mas... Já pediu desculpa. É isso que eu ia falar. Quando você começa a pedir desculpa... É porque você já sabe que falou errado. Tá errado. Pô, não precisa desculpa. Eu tinha uma solta, Rodrigo, que é... Não, então, a gente tinha muito aquela zoeira, não, porque é o peruano. Aí depois mudou, não, porque tem o chinês. E agora, não, porque tem o vitinamita. Né? Então, a gente vive essas culturas, esses steps. Hoje em dia, é normal. Você vê um peruano na fábrica, é normal. Você vê até um chinês, é normal. Ah, já ficou globalizado, hein? Então, na verdade, se eu ver um chinês hoje, eu acho... Chinês é pouco, né? Tem chinês trabalhando ainda no Japão, que é muito pouco que eu vejo agora. É, a China tá muito melhor agora. Eu vejo muito peruano e vejo muito vietnamita agora, eu acho. Chinês, acho que, sei lá, eles vêm juntadinho e já foram embora, tá rico. Ultimamente, eu vejo muito pouco peruano no Japão também. Peruano, né? Peruano não tem muito mesmo. O ruim de contar histórias de trabalho, que a gente fez o primeiro vídeo, nós nunca vamos bater aquelas histórias, velho. Porque aquelas eram o ápice. Era o ápice. E agora a gente... E outra, a gente cresceu, a gente ficou mais velho, a gente não fica mais na zoeira. A gente tem medo de ficar zoando e ser mandado embora, então tem tudo isso, cara. É, verdade. Só que uma coisa que eu achei engraçado e eu fiquei rindo sozinho, ontem, cara, no trabalho, chegou... Japão, é... Japão isso daí, cara. Chegou uma mensagem do meu superior falando assim, ó, Rafael, você precisa fazer esse teste aqui, um teste escrito, você precisa fazer esse teste aqui, pra ver se você não tá estressado, né? Sobre o estresse. O teste tem 132 perguntas. Cara, ficou estressado já. O quê? 132? Não, eu comecei assim, você sente, não chegou na 20ª pergunta, já... Estava estressado. Dane-se, já comecei... Aí eu falei, agora eu fiquei estressado. Aí não fica... Certeza que vai chegar as botas do teste. Você tá estressado. Lógico, um teste de 132 perguntas pra saber se eu tô estressado, pô, já estressa qualquer um. Eu não entendo pra que fazer isso. O Pikachu é amarelo? A pergunta 60 é, o Pikachu é amarelo? O cara responde qualquer coisa lá, aí tipo, ele só olha lá, tá vendo? Você não tava nem lendo a pergunta. Eu juro por Deus, tem uma pergunta nos finais, assim, que é tipo assim. É pra saber se você tá prestando atenção. Não, tipo, dá pra ver que a pergunta é pra saber se você tá prestando atenção mesmo. Sério, velho? É tipo assim. Bem lógico. A última... Tipo assim, né? Tô exagerando, mas é tipo assim, a última opção é assim. Tipo... Ah, já tô com preguiça de lei, vai essa aqui mesmo. É tipo isso. Tipo assim, ó. Está no raio, cheque usted. Tem raio e é. Raio. É. É, o cara tá nem aí. Não, tipo, os que chegavam em mim são situações. É porque tem... Não. Tem dois ainda. Nem precisa fazer isso, velho. De estresse e pra você se conhecer. O que tinha de ter... É, o que tinha de não, como é? É, mas é assim, é tipo, ah, tem duas pessoas brigando, o que que você faz? Aí você tem que colocar, ah, eu fico quieto, ah, eu chamo o chefe, ah, eu tento conversar. Aí você tem que colocar lá, tipo, você faz... E não é uma, você tem que, é, tipo, qual que é a melhor, qual que é, se não tivesse a sua opção, qual que era a segunda opção, você tem que colocar em níveis. É, na ordem, né? Na ordem. A última, aí você tem que anotar, tá ligado? Aí o exemplo eles dão assim, é, daqui, o que que você mais gosta? Careu, murai, suramen ou sushi? Aí você tem que colocar em sequência. Qual que você gosta do mais pro menos. E aí depois vem as perguntas, tipo, situações. Ah, mano. Ah, você faz esse teste? Eu tenho que fazer, é, teste personalidade e teste de estresse. Legal que na fábrica, na fogueira mesmo, né? Não, mas o teste de estresse... Na fogueira. O teu teste de estresse tem quantas perguntas? Ah, eu não lembro, acho que 60, alguma coisa. Pô, mas já dá pra estressar também, 60. Já dá pra estressar, né, pô? Mas 132, bicho. A gente tinha que vir com uma pergunta só. É, você tá estressado? É, lá de fato, não. Tô, não. Tô, não. Vai, duas, não mostra, vai. Tem certeza, você, tem certeza? Sim. Não, porque eu já fico estressado. Porque eu vou... Já respondi, cara. Tá perguntando por quê? Já dá estresse, já dá estresse. Aí, se tu for pra baixo da pessoa, em cima, assim, não, aí embaixo, sim. Aí, dá bipolaridade. Aí, chegando as últimas perguntas, na verdade, nem era um teste, tava só te trolando. Aí, o cara fica putaço, tá ligado? É, mas nem. Não, coisa de escritório. O gente faz um teste de estresse, tá ligado? Enquanto tu não fala que tá estressado, não acabou o teste. Mas, tipo assim, chega no final, você não tá estressado, aí, a mulher olha pra você e fala, então, tá funcionando, faz de novo. Mas é tipo isso mesmo, cara. Parece que é de propósito. Coisa de escritório. Já pensou, ninguém nunca conseguiu sair como não estressado dessas provas? Todas as pessoas do mundo que fizeram dois desses. Não, não dá estressado no meu também. Dá normal, dá normal. E mesmo se der muito estressado, tipo, não fala que é pessoal, ninguém sabe da empresa? Como que vão descobrir? É. Pior. 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 Não, mas se der um resultado ruim, você pode chegar pro seu superior e pedir... Ah, um afastamento? Um afastamento. Ah, tá. Na teoria, né? Aí você vai falar assim, ô, eu tô... Que estressado, vai lá! Vai, vai. Você tá o quê? Hã? Vai eu chegar lá pro Shioto e falar, eu tô estressado. E dá três semanas em casa. Aí vai, então pega o que? Vai embora daqui. Eu vou falar um negócio do e-mail de japonês. Fala aí, fala aí. Ah, vou falar sobre o trabalho, por favor. Cara, a gente tá... Manda uma mensagem, né? É... Ó, você manda? Aí você já deixa eu copiar e colar essa frase inteira, é lógico. Só que se já tá na vigésima, quinta mensagem do dia, pra mesma pessoa, você tem que mandar. Oseoni Narimasa. Porra, aqui é o Terui. É lógico que o Terui já é a vigésima, quinta mensagem. E é uma conversa, né? Você fica te respondendo, respondendo, respondendo. E toda hora tem que falar essa merda, cara. Toda hora tem que ir. Oseoni Narimasa, falar o nome da minha empresa, quem sou eu, e aí conversar. Mas você não deixou já no cabeçalho isso? Deixa pronto. Pronto? Mas pra que fazer isso, entendeu? Depois da vigésima, quinta? Já sabe que sou eu, tá ligado? É, mas tem coisa. É coisa da língua isso daí, pô. Você quer traduzir ao pé do... Não, podia continuar aí. Só manda assim. Ah, então, já fez aquilo, né? Hi. Não. Ou você vai... Hi, aí você tem que explicar todo o conteúdo. É porque e-mail, e-mail é um tão difícil. Então, isso que é foda, mano. E aí eu perguntei do lado, né? Perguntei pro Lucas lá, que trabalha do meu lado. Eu falei, mano, toda hora tem que ficar mandando, né? Que eu sou Terui. Mesmo ele já saber, em todo mundo da empresa dele já sabe quem eu sou, tem que falar que eu sou Terui. É, tem que falar. Então tá. Aí tem que colocar lá. Mas é um bagulho que, tipo... Cansa, né? Tipo um pouco. Aí depois vem fazer teste de estresse, né? É, aí depois vem o teste, você fica estressado com o Seone Nari Master e a Tessa. Por lá, é sim pra caralho. Pode... Tipo, melhor seria ir pro Line e resolver lá. O que dá pra resolver, tipo, em questão de dois minutos, a gente demora dois dias. No e-mail. Tem que esperar o cara abrir... Não, mas se a empresa ablou, o cara tocou o e-mail e já responde como se fosse Line. Aliás, responde, já. É, isso, é. Verdade. Empresa boa, né? Ró? Nossa, que trap. O bom é que nunca ligou a luz do nada. Pontergeist. Foi... A luz, ela descansou. Ela cansou, tá ligado? A luz, dane-se. É, dane-se. Ah, mas não ficou meio imaginando. Ah, claro que não. Iphone, né? Nossa, Iphone deu uma ajustada no ISO agora bruta, cara. Conta aí uma história depois que você virou líder, pô. Pô, não dá. Não pode? Dá, até dá, né? Mas... Pô, não dá. A gente não pode contar nada. Também tem vários que eu quero contar, mas eu não posso. É, tipo, você é tanta situação que é o pico de estresse que a sua mente, ela, tipo, faz você esquecer. Não, mas não precisa falar de pessoas. Me fala aí. Qual que... Ah, o que é engraçado. Qual é a raiva que você mais passa? Raiva? É. Pessoas. Tipo... Ah, porque é difícil... Imagina... É, eu já falei isso em outro vídeo, mas... Tipo assim, o cara me ensinou a trabalhar lá. Agora, eu tenho que mandar o cara fazer sode, véi. Tá ligado? Aí, então, se torna, tipo, meio difícil do cara olhar pra mim como um tipo... Tá tirando com a minha cara, né? Tudo que eu falar pra ele, é meio que tipo, tá tirando com a minha cara. Ah, porque é o chefe dele. É. Não, hoje o pessoal meio que se acostumou já, né? Com a ideia, mas no começo foi complicado, cara. E o pessoal não te responde que nem... E, por exemplo, não acontece assim, ó. Acontece um furiô lá. Aí você sabe quem que tá fazendo aquele furiô, porque... Sim, mas... Você sabe porque você sabe o que tá acontecendo. Aí você chega na pessoa e fala assim... Ô, Joãozinho, isso daqui de novo aqui, essa borrada na pintura. E finge lá. Tá borrado na pintura aqui. Não fui eu, não. O que que você faz? O que que você faz? Não fui eu, não. Tira o corpo fora? Então, por isso que tem câmera, né? Tem várias câmeras agora. Tuts, mas aí não é um trampo você puxar a câmera pra mostrar pro cara. Porra, puxa a câmera. O que que você tá arrumando o lacinho do ossinho? Não, eu tava dando a frição. Tava solto. Ah, é. É. Esqueci o que eu tava falando. É, não pode falar, né? Esqueceu, ele esqueceu. Não dá. Não, eu esqueci de verdade. Esqueceu mesmo. Eu esqueci. Da câmera, pega a câmera e vê se o cara dá solto a Furio ou não. Não, não. Você é chato fazer esse serviço de... Não, tipo assim, acontece muito com vocês de tirar o corpo fora? Não, o que na verdade acontece é que, por exemplo, cada um tem o seu jeito de lidar com essa situação de líder, né? Então, tipo, pra eu não ter que chegar na pessoa... Eu sei quem tá soltando as peças falhadas e tá soltando os Furiosos, só que pra não dar aquela acusada direta, o que que eu falo? Então, vamos todos nós esforçar... Posso falar? Isso daí não funciona. Não, tem que falar. Você é! Funciona. Dá uma autora. Mas funciona? Abaixa? Não, só funciona quando você vai lá e rasga o cara em três pedaços. Então! Sim. Mas isso é verdade. Qualquer dia deu um esculachão em alguém? Ontem, ontem. Eu dei um esculacho tão feio nos caras, assim, tipo, inclusive foi nos vietnamitas. Mas deu um esculacho tão feio nos caras que o outro líder lá, o Shane, que trabalha comigo e falou assim, cara, ainda bem que hoje é dia de célula, hein, tá ligado? Caramba, fica mais calmo. Eu dei uma pesada nos caras, velho. Falei, vocês estão achando que é palhaçada esse serviço aqui? Tô trabalhando aqui, fazendo o serviço de vocês e vocês dando risada aqui do meu lado? Se eu tô vendo isso, você acha que o patrão não tá vendo? Mano, aí eu rasguei os caras no meio. E aí os caras ficam... Mas quando é coletivo, assim, tem quatro caras se dando broca, não abalar ninguém, porque são quatro. Agora o Shane joga no um, fala assim, vamos lá, rapidão, traz da máquina ali conversar. E aí você começa a dar esculacha e aí a pressão... Ah, não, aí os caras fazem os caras só tchai, né? É, então. Agora se for quatro, cinco... Mas não funciona? A pessoa fala assim, não fui eu. Mesmo assim, não fui eu, não. Não, foda-se. Vai falando mais rápido do que ele. Não, não, não. Eu perdi não foi ele mesmo. Às vezes é assim, ó, saiu um furio aqui. Não, mas não fui eu. Aí você calcula. Dali onde ele tá até aqui, demorou uma hora pra chegar essa peça. Só tava ele lá. Não foi ele? Então foi quem? O Gasparzinho? Não, mas... Fala isso pra mim. Fala isso pra mim. Rafael, você soltou o furio lá. Rafael, você soltou o furio lá. Não fui eu, não. Aí você fala, aí você conta isso daí, dá uma hora. Fui eu, não. Ah, então acho que foi a máquina, desculpa. Sabe como é que eu... Sabe como é que eu lidou com isso daí? Então fala o contrário, vai. Ô, Rodrigo, de novo a lata aqui saindo com amassado, Rodrigo. Foi você que soltou isso daqui. Não, não foi eu, não. Não foi? Não foi, não. Ah, então a culpa é minha. Rafael, você faz isso aí? Eu falo isso. Tipo, mas tirando uma com a cara dele. Eu falo, é. Eu não discuto não, cara. A culpa é minha. Mas eu falo isso. Não adianta, velho. Não, o melhor jeito que eu faço é... Olha, eu não sei se foi você ou não, mas toma cuidado. Eu vou avisar todo mundo, mas... Não sei se foi você ou não, mas toma cuidado. Nossa, o Zé político tá impossível. Aí o cara já... Pô, talvez tenha sido, mas ainda bem que... Eu já tô, que tô já... O teste de estresse, você vai ver, vai dar. É, certeza. Tá no ápice já o negócio. Caralho. Não, mas em relação a esse negócio de Furiosa, eu não fico pegando o pé, não. E aí? É isso daí? Histórias fracas de trabalho. Fracas, hein, mano? Fracas. Nossa. Histórias muito fracas. Fracas, papo muito vazio. Muito superficial. Histórias fracas. É, vamos lá. O título é Histórias Fracas de Fábrica no Japão. Isso só prova que quanto mais tempo no Japão você fica, mais maluco. Você olha lá, olha que maluco. Histórias fracas de trabalho. Vídeo cansado, tá ligado? Não, cara bom tem história boa. Ah, eu tava lá e o carrinho passou no meu pé. É, e aí o outro cara veio e... Pô, aí o Tantouche não quis me levar. Só história boa, gente. Olha a nossa história, velho. Quanto mais veterano a gente fica aqui, mais sem graça a gente fica. Meu Tantouche ficou com sede. Não dava, a gente não pode... Não dava pra gente fazer esse conteúdo, velho. Não dava, não dava. Então esse foi o vídeo. Meio fraco. A Histórias fracas. Não, de novo, deixa eu falar de novo, porque eu não sei se eu vou editar fora, porque eu falei de novo. A gente tá ficando mais velho, então a gente fica um pouco mais responsável. no trabalho. A gente fica mais fraco também. E a gente não tem mais aquelas histórias de que, ah, eu ficava gritando. Ah, é, eu lembro que eu contei a história que eu ficava gritando no tubo de ar pra conversar com o meu amigo longe. A gente, hoje em dia, não faz mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque agora, se a gente fizer isso e for mandado embora, aí tem criança que vai morrer de fome, aí tem carro que não vai se pagar sozinho, aí tem todas as coisas. Então a nossa história é meio fraca, mas é isso daí. O No Estilo cresce junto com vocês. Gostou? Nossa, o cara mandou uma frase mega chucha agora. O No Estilo cresce junto com vocês. Eu me senti a chucha agora. Rafael, seu papai baixinhos. Se você tem uma história legal de trabalho, se você escutou até aqui e assistiu até aqui, tem uma história legal de trabalho, você pode contar aqui, que provavelmente a gente vai ler, o Rodrigo vai responder. Se você tiver alguma dúvida também sobre qualquer coisa. Se eu sou ninguém chegou até o final, a retenção parou até os 90 e não. Ah, então, você tá achando que só o purequinho que é bom? Fala você uma palavra chave que os caras vão comentar aqui agora. Lá no final nem colocam tanta coisa que eu queria colocar no começo, porque eu sinto que eles não vão chegar até o final. Não, no Estilo, os caras falam uma palavra que eles vão comentar agora. Fala aí, qual que é a palavra aleatória? Fala uma palavra que você vai ver. O cara vai comentar. Eles vão escrever agora essa palavra. Vai ter que ser bem aleatório. You are trapped. Ele vai escrever. Então, vamos calar a boca do Lohan Sainz. Será que todo mundo, no Estilo, assiste até o final. Assiste? Claro que assiste. A retenção é 99, cara. Se não assiste, eles vão seguir a boiada. Então, é isso daí. Até o próximo vídeo? Quando vai ser o próximo vídeo? Próximo vídeo, semana que vem, né? Quinta, né? Então, solta o beat aí pro... Próximo vídeo é do... Solta o trap, bolado. Solta o beat. Vai. Música de encerramento, solta o beat. Vai. O trap do Van Gogh. O cara se pergunte, talvez eu tenho que fazer uma música. Vai. Ó. Tá no drop. Ó o drop. Vai. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Ai, você vai respirar. Vai. Vai. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Com essa palhaçada que é esse canal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri